Uh, já vamos aqui ó, nossa, nossa, galera, esse combo novo merece teu like, mano, meu amigo, esse combo novo merece teu like Fala galera, beleza? Aqui o Gustavo Más, galera, dessa vez eu tenho aqui um vídeo de Minecraft pra vocês, galera E hoje vamos jogar aqui com a textura oficial do Minecraft, que galera, vocês viram no vídeo do fake, muita gente pediu pra eu trazer essa textura pra vocês Porém, eu vou trazer ela com shaders, demorou galera? Então ela vai ficar bonitona assim com sombras, demorou? Olha aqui que bonitinho, mano Se olhar pro bloco ele desfoca, então essa é a textura oficial do Minecraft, vai tá na descrição pra vocês baixarem, mano Então, mano, não esquece de deixar o like pra vocês ajudarem os vídeos de Skywars, que eu tô ficando muito feliz com o feedback de Skywars, mano Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, mano, eu posto um HG pra vocês amanhã com recompensa, demorou galera? Então é isso, vamos lá, 500 likes nesse vídeo, tamo junto, vambora e vamos pra partida Rapaz, tá galera, não deu pra tirar, eu tenho que tirar o motion blur porque fica complicado de jogar, velho Fica complicado de conseguir usar as coisas, de conseguir mexer a câmera Porque dá aquele delayzinho do motion blur, né? Mas bora lá então ali pro meio, bora pegar os bauzinhos lá já Pô, já tamo aqui já, demorou Aqui uma calça pra nós, beleza Vamos ver se a gente consegue pegar o máximo de coisa possível aqui Vamos ver se a Vanessa aparece também, porque a Vanessa é importante, mano Vanessa, pegamos a Vanessa, guys Pegamos a Vanessa, demorou Vamos lá, vamos pegar esse outro baú aqui que falta Opa, pegamos a Jurubeia Pegamos mais Jurubeia ainda Vanessa e Jurubeia é o melhor combo, galera Quem viu a live ontem sabe que Vanessa e Jurubeia é o melhor combo que tem, velho Então vamos pegar aqui, ó Ó a Vanessa neles, já foi Já foi um Esse cara já pegou tudo aqui, velho Não tem problema não, a gente vai lá pro meio de novo Vamos tacar Aqui Eu não vou precisar comer a Jurubeia por enquanto Porque eu tô com bastante regen, mano Tô com bastante regen Então a Jurubeia tá livre de ser usada por enquanto, mano É, é, é Vamos ver então Vamos ver então se você consegue me dar o combo do ovo, meu amigo Ou tomar o combo do ovo, meu amigo Vamos ali pro meio lá, ó Pô Nossa, já tá aqui a endepil na cara dele Vanessa neles Vamos lá, só taca a Vanessa neles Uuuu, GG, galera Vanessa neles, mano E galera, eu entrei pra tunados, mano Pra quem não sabe, mano Que é o nosso clã agora, meu do fake Já tem a dudes, já tem uma galerinha, uns inscritos aí, mano O lights Tem uma galerinha legal aí, mano Então a gente vai tentar recrutar inscritos também pro clã, mano Pros tunados Não é tunados, é tunados Então, mano Eu quero todo mundo comentando aí Você que tá vendo o vídeo agora, mano Prova que você tá vendo o vídeo agora Vai e comenta Hashtag Tunados Ou hashtag Jurubeia e Vanessa, mano Melhor combo Comenta assim Ou hashtag tunados Ou hashtag Jurubeia e Vanessa Melhor combo Eu quero ver se vocês estão assistindo o vídeo até aqui mesmo, mano Quero ver se vocês estão realmente acompanhando os vídeos Demorou? Opa Vanessa, Vanessa Vanessa, galerinha Opa Vanessa neles Vai ter Vanessa neles de novo Vamos ver se a gente consegue Olha lá Olha a Vanessa neles Nossa Nossa, já combei Já combei Beleza Vamos tentar Matei Boa, boa, boa Agora você também Ó, ó Nossa, já tomou o combo do ovo de novo Meu Deus Outro combo do ovo, galera Meu Deus do céu Matei outro Ô, peguei a Jurubeia ali Acho que eu peguei a Jurubeia ali Deixa eu ver Jurubeia, famosa Jurubeia Tá sempre comigo aí nos momentos difíceis Vem, Jurubeia Vamos matar esse cara, velho Vamos matar Jurubeia e Vanessa Olha que combo Olha que combo, guys Olha que combo, meu amigo Jurubeia e Vanessa, galerinha Ó, vamos tacar ali dentro, ó Ó, ó Hum Pegamos o cara aqui já Beleza, galerinha Na moral, mano Se eu falar pra você que Jurubeia e Vanessa É o melhor combo, você acredita? Você acredita? Porque eu acredito, mano Jurubeia e Vanessa aqui Deixa eu ver se tem alguma espada pra nós aqui Espada não É calça Regen Nossa, tem muita Regen, cara Meu amigo Aco Eu não peguei a Aco Mas tudo bem Vamos ali pra fora Demorou? Falta quantos? Falta eu e mais um Falta eu e mais um Ih, vai ser Jurubeia e Vanessa neles Tem que ser o combo Eu não queria usar o combo todo Mas vai ter que ser o combo todo Porque tem que representar no final aqui A Jurubeia e Vanessa Demorou? Vamos lá Ih, meu amigo Ih, meu amigo Não adianta fugir, não Jurubeia e Vanessa em 2, mano Uh, GG, galera Bora, 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 bora Que eu quero conseguir meter o combo louco aqui da Vanessa e da Jurubeia nos caras Só que tá complicado, velho Tá complicado Beleza Beleza, conseguimos aqui Ah, é nóis Beleza, ó Ah, já vou aqui mesmo Vou aqui mesmo Não tem problema, não Não tem nada O quê? Já pegaram? Como assim? Como assim já pegaram? Então vai pra lá, meu amigo Vai pra lá Vai pra lá que eu não tô afim de brincar agora, não Tô afim de brincar agora, não Cadê? Vambora Vamos lá pro meio, então Opa, já vem o enderpeu já pra nós A gente ataca ali Eu tô com a habilidade que não tô mandando pra enderpeu Então eu posso sacar o tanto que eu quiser Então é bem de boa, mano É nóis Consegui um peitoralzinho aqui já Uma calça pra nós também Boa Já pegamos aqui um pouco de regen Mas nada de Jurubeia E nada de Vanessa, meus amigos Aí fica complicado, né Bom, pelo menos eu consigo umas flechinhas aqui Pra atirar nos caras Mais regen, velho Só que nada de Jurubeia E nada de Vanessa, meus amigos Meus amigos Não vai ter Vanessa deles nessa partida aqui, mano Mas não tem problema A gente consegue representar mesmo sem a Vanessa Vambora Vambora Opa Já vou Ih, rapaz Tô errando as flechas tudo aqui Boa, já acertei Acertei de novo Ele vai fugir agora Acertei de novo Quase que ele cai Quase que ele cai Falta eu Falta eu Tá bom Vamos tomar cuidado aqui Cadê Jurubeia Não pegamos Jurubeia É verdade Eu tinha esquecido Acabei de falar que não teve Jurubeia Eu já pergunto onde tá Jurubeia Tá, eu não vou Mas eu não sei Eu não sei Falta eu Mas esses dois Eu vou tentar ir nesse cara, velho Tô nem aí Vamos lá Vamos lá Ele tá apertando o shift Pra tentar tomar menos KB Eu acho Beleza Beleza, cadê? Cadê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Esse cara não tava tomando hit, velho Ele tava me batendo de muito longe Então vamos lá Eu tenho o ovo aqui pra tentar pegar esse cara, velho Vamos ver o que ele vai tentar fazer Eu acho que eu vou tentar matar ele, guys Quero PVP com ele Só que eu vou pra lá Beleza, eu vou pra lá Vou tacar o ovo nele E... Vambora Vambora PVP agora Beleza Uh Vamos lá, galera Vamos tentar matar ele Vamos tentar representar Uh, representamos, mano É nóis Beleza, vambora Mais uma partidinha aqui, mano Vambora Eu não sei quantas partidas vão ser Nessa... Nessa... Nessa gameplay aqui Mas eu vou tentar fazer Algumas partidinhas aí pra vocês, hein, mano Beleza, vamos pegar aqui Beleza, tranquilo Já vamos lá pro meio E já vamos tacar aqui Nossa speed Que eu não tenho... Eu não botei nome na speed ainda Mas tudo bem Vamos... Vamos pegar aqui os baús do meio Que devem ter coisa boa, né, mano Tá, jurubeia Pegamos a jurubeia Só que eu quero a Vanessa, mano Uh, não era a Vanessa Que susto, mano Achei que podia ser a Vanessa nessa aqui Podia, né, no caso Na verdade podia Só que não é Infelizmente Beleza, galera Deixa eu ver Beleza, nosso óculos tá com power 3 Então tá legalzinho de matar os caras, né, velho Vamos ver, vamos ver Ó, entendeu aqui no meio Vamos tacar aqui, ó Tô Tei Tei Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Calma Matão Uh, mais um Mais um hit Matão, beleza Vamos tomar jurubeia aqui Comir jurubeia, quer dizer Ele tinha, não, ele não tinha peitoral de dima, cara A gente tem que tomar cuidado Porque a gente precisa do peitoral de diamante De mamante, né, mano Vem aqui então Esse cara tem peitoral de diamante A gente precisa desse cara A gente precisa matar esse cara, galera Vamos torcer pra não ter raque nessa partida Que eu acho que a gente consegue ganhar Beleza, matamos Tem mais outro cara aqui Vamos usar isso aqui E comer a jurubeia E fazer isso aqui Beleza Beleza, vambora Esse cara não tomou dano até agora Tô preocupado Tô preocupado Não, ele tomou agora Ele tomou bastante É só a gente combar que a gente mata Só a gente combar que a gente mata E... Matão Demorou É nóis Vocês viram isso? A habilidade A habilidade completa aqui Jogando com shaders E conseguindo matar todo mundo Vocês tão vendo, galera É essa força que vocês dão, mano Se você não deixou o like ainda Deixa o like agora, mano Porque essas plays Tão sendo da hora, mano Uh, já vamos aqui, ó Nossa, nossa Galera, esse combo novo Merece teu like, mano Meu amigo Esse combo novo merece teu like Meu Deus do céu, velho Só deixa o like, galera Beleza, onde tem mais? Falta quantos? Falta eu e mais um Eu e mais um Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Será que eu consigo achá-lo Andando pelas redondezas? Ele tá pedindo print, tá ligado? Só que, mano Eu nem... Eu tô de fake, cara Eu vim de fake justamente Pra não precisar tirar print Porque atrapalha a gameplay, galera A gente precisa gravar Porque hoje eu acordei cedo Só pra Gravar pra vocês, mano Então, desculpa Não dá pra tirar print Mas eu vou te mandar salve, meu amigo Salve, Luzi Salve, Luzi É nóis Salve, Luzi Luzi É nóis Tamo junto, mano Bora lá, bora lá Tomara que eu tenha hack nessa partida Vambora Uh... Beleza Conseguimos aqui o peitoral Capacete Já vamos subir Oh, eu não preciso subir nessa ilha Eu tava confundindo os mapas Estava confundindo os mapas Não olhei direito Vambora Vamos ali Ih, rapaz Eu não sei se... Ah, tá O meio é legal Aqui o meio é bom Beleza Pegar um peitoralzinho Nada de Jurubé E nada de Vanessa Beleza Vanessa, Vanessa, Vanessa Vanessa neles Vanessa, Vanessa, Vanessa neles Vambora, 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 Vanessa Me ajuda, Vanessa Me dê forças Me dê forças, Vanessa Eu matei o cara? Acho que eu matei o cara Matei, matei, matei Vanessa me deu força, galerinha Então, ó Pegar aqui, ó Pum Vambora Mais Enderpearl Beleza Beleza Vanessa Vambora, Vanessa Me ajuda aqui, me ajuda aqui, meu bom Nice Vanessa, dois Tá, a calça A gente já tinha calça Mas a gente não tinha capacete Então, tá ótimo Eu peguei Jurubé? Eu não peguei Jurubé, guys Aí complica, mano Como que eu O que que eu vou fazer sem Jurubé? Vamos lá Bombar, vamos lá Vamos lá Eu gosto de jogar aqui no Sky Minigames Porque, ó Eu não preciso ter medo de morrer de primeiro, assim Que isso? Uh Mano, que isso? Vocês viram? Esse que é o problema, cara Às vezes dá esses bugs aqui E aí complica esses bugs, né, mano Mas, enfim Eu não tenho Jurubé Mas eu vou pra cima desse cara de qualquer jeito Porque eu sou destemido Cês tão ouvindo? Eu sou destemido, guys Sou destemido Beleza Beleza, acho que eu matei Vamos pro próximo Meu Deus do céu Será que a gente vai matar os caras com medo de metade da vida? Vambora, vambora Jurubé, me ajuda, Jurubé Uh É nóis, meus amigos Meu Deus do céu Se isso não merece seu like Eu não sei o que merece, velho Deixa o like no vídeo, mano É nóis, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado, velho Não esquece de deixar o seu like Demorou, galera Não esquece de deixar o seu like no vídeo Demorou Vamos ajudar os vídeos de Skywise, galera Que eu sei que vocês gostam Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Bora, 500 likes no vídeo É nóis Textura tá na descrição Também é nóis Falou E fui, galera